Tem alguém acordado aí? Tem alguém acordado aí? Então é assim ó Eu sou de empinacicaba Ele de sorocaba É tão grande que toma tanto soro Só que nunca acaba Fica aqui um espaço infinito de putim Só que ele vai perder sim Presta atenção, não é inédito A rima dele é um cartão de crédito Que está inédito Porque o azul não é vazio Eu vou mostrar pra ele quem que manda no Brasil Você tá ligado? Não é a Dilma Ei, vai perder pra mim amigo Então me fuma Você tá ligado? Esse é o Ângelo Mas você vê, não tem o corpinho do de Ângelo Eu tô ligando, Michelangelo Eu tô ligando, tá ligado que é assim eu sou Você tá ligado que Garnet é ótimo Esse é o Pitjão e eu estouro riscando fósforo Vamo aí então O vacilão ganhou no Paroímpa Escolhi eu começar Porque primeiro é as mina Tão acordado? Tá ouvindo? Todo mundo tá acordado Só você que tá dormindo O que o Dijão tá desligado Nada contra a cor Mas esse já veio queimado Sorocaba, Sorocaba Para toda a alma Você de piracicaba Não rima nada Não tem levada Não tem pegada É palhaçada Sobe aqui no palco, mano Esquece pra fazer uma merda dessa Filma, Chesse Ele levou, não levou? Ele levou mesmo É porque, mano Daqui de cima Dá pra todo mundo ter referência Dij Demorou, tio Quem terminou começa Vamo aí Aí ele falou do Corpinho do D'Angelo Eu vou fazer um rap improvisado Ele tem um D'Angelo Num quarto a foto pelado Ele fica bem ligeiro Trabalhando porque Quer ficar igual ele Na frente do espelho Não tem levada Nesse pódio Ele quer fazer modinha Essa parada de hip hop Só que é de verdade Isso defina Por favor, vai maluco E some aqui de capinas Falou que minha rima É cartão de crédito É bem profunda Minha rima é o cartão E vai passar na sua Eu vou ligar no bote daqui Não vai ganhar o fã Eu vou rimar no tabu assunto O meu cartão nesse daqui Sempre deve do profundo Não deixe aí só entrar Eu não tenho nada contra a gay Assim como ele não tem contra a cor Mas todo mundo concordou Ele que levou E assim eu vou levando a minha levada Desculpa, vai virar se cava Sorocaba não é fé, camarada Eu vou tirar sangue Essa é do interior Com esse imponé do Yankees Ah, vagabó de americano Eu vou mostrar que eu sou latino Americano Não sei se é super contra Ou se é contra Cooper Ele até não dá rima O que ele não faz é Cooper Eu não vou mostrar se tu prefere Ele tá embaixo O que caiado é o trigo de séries Esse gente tá ligado Ele é que vai durando aqui na América Ele é quilométrico Esse já perdeu No teste ergométrico TJ, é tudo contigo Para o que quiser Pode pão Vamos fazer aí então Eu vou definindo e não tô morto Infelizmente vou ter que defender o CBC mordo Na moral sem flagrante O botijão contra o avião Barbante Eu vou fazer no bairro Eu vou fazer no meu pai Vou fazer no aqui e não se discute Esse cabaço quer ver Como eu faço Cooper Sou o bairro que eu vou mandar na minha rima Deita, vou fazer Cooper Já tô pelando por cima O que eu vou fazer no rapaz Teste ergométrico Você é pro vô da pai Nossa Infelizmente é uma outra coisa É que eu tirei com o meu brother Pode pegar o microfone É bom né? O que é o meu brother? O que é o meu brother? O que é o meu brother? Ele também é sujeito homem, ele também é sujeito à fome! Não vou deixar eu nem terminar o bagulho, tá ligado? Porque todo mundo já sabe que o bagulho tá terminado!